Aê, gravando ó, esse é o Paulinho, adestrador, ele preparou esse cachorro pra Olimpíada, olha só esse cachorro, olha o que ele faz, esse animal, olha a visão desse animal, preparado, isto é incrível! 30 segundos é o tempo que ele leva pra buscar a pedra, aí vai largar aí ó. E aí professor, como é que o senhor conseguiu esse objetivo, preparar um cachorro tão eficientemente, a ponto de que ele consegue encontrar um tijolo dentro da lagoa, quanta pra nós? Isso aí, a competência do Biltrum, e a competência do cara também, ensinar o Biltrum. Há quanto tempo tu treina esse animal pra ele chegar nessa performance de poder encontrar um tijolo? Dois anos de treinamento. Dois anos de treinamento. Quer dizer que se o cachorro não morrer antes, dá pra fazer um... Dá pra preparar qualquer animal então. Dá pra preparar até tudo. Muito bom, o senhor quer deixar o seu telefone... O senhor quer deixar o seu telefone, até eu posso encontrar a pedra, não lembra? Vocês viram bem a explicação dele. O senhor quer deixar o seu telefone pra contato? Não, é que esse vídeo aqui vem pro Youtube, o senhor sabe né? É. A gente coloca tudo no Youtube, né? Sim, sim senhor. Aí o senhor vai ter esse momento de fama. Tá bom? Então deixa um abraço pra galera aí que nós vamos encerrar o vídeo então. Um abração aí pra galera aí. Se quiser arrumar um cachorro aí pra mim treinar aí, eu tô aí pra treinar. É da cidade de Pelotas então? É de Pelotas. Do Grande do Sul? É de Gaúcho, Gaúcho. Tá bom então, um abraço ó. Tchau.